Tá gostando, Cris? Tá com a cara de sono. É assim mesmo. A tua cara é assim mesmo, Cris? Não, não, tu é bonita. Essa música, gente, eu amo essa música, tá? Mas ela é muito difícil e eu não vou cantar, não. Mentira. Ela é difícil e a gente ensaiou pouco. Só pra vocês terem uma ideia de que não vai sair o negócio. Mas ela é tão linda que eu tenho que cantar, não tem jeito. Eu amo essa música. É... Você se lembra de Geraldo Azevedo. Vocês conhecem? Entre as estrelas do meu drama Você já foi meu anjo azul Chegamos num final feliz Na tela prateada da ilusão Na realidade onde está você? Em que paisagem, em que país Me diz em que lugar Cadê você? Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa branca E se perder O labirinto De outra história A caravana do deserto A caravana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando Eu fui chorando por você De outra história Você se lembra Eu fui chorando por você 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 Obrigado.